Transcrição e Legendas Pedro Negri Estou procurando o Salviano Ah, é claro Eu vou ver se ele já está no quarto, tá bom? Onde será que está essa chave? Onde será que está? Mas é claro Na gaveta da mesa de cabeceira Sai daqui Rato, sai daqui Eu quero um tigre Ou um coelho Eu vou ver se ele já está no quarto, tá bom? Uh-uh. Deve ser essa. Senhorita Nick, cadê? Eu preciso falar com ela. Espera, espera! Meu lorinho! A Nick tá lá em cima, no quarto dela. Mas você não pode subir assim, os patrões vão te ver. Não, não. Não, não. Prepara alguma coisa pra eles. Nick. Você vai tomar um... Poliana... Um belo banho de água fria. Poliana, onde é que tá, Nick? Poliana, onde é que ela tá? Ai, meu Deus. Você tá doente, Nick. Aceita isso. Aceita isso. Você é linda, Camila. E eu te quero muito. Cala a boca. Você é uma gorda, Nicole. Você parece uma porca. Sua nojenta. Ouviu? Uma porca. Eu te odeio. Como tá se sentindo? Guzmão? Guzmão? Como tá se sentindo? Poliana, esse aqui é o banheiro dos guarda-costas. É por isso mesmo. Por isso o quê? Eu vim aqui pra cuidar das costas do meu loirinho. E ela é a coisa mais bonita do mundo. Tá legal. Já chega de brincadeiras, tá bom? Claro, claro. Tá bom. Eu vou preparar a cama do meu loirinho. Eu vou buscar um pijama e uma toalha. Anda, anda. Tá, já entendi. Tá bom. Me fala, Guzmão. Aí. Me fala a verdade. Quantos drinks você bebeu? Nenhuma, eu juro. Eu não bebi. Eu só lembro que eu tomei... Olha só, Guzmão. É melhor você tomar isso. Menininho mal-humorado, tá? Obrigado. De nada. E cadê o meu ponto, meninas? Vamos dançar. Eu tomei um suco de laranja. Um suco de laranja? Foi. Eu juro. Um suco de laranja. Só isso. Então alguém... Alguém te drogou. O quê? Se é verdade o que você tá dizendo, então alguém te drogou. Não, cara. Como assim? Não. Quem me deu o suco de laranja foi a Nick. A Nick? É. Posso? Pode. Entra, entra. Senhorita Nick, eu tô muito preocupado com o Guzmão. Olha, eu não quero nem ouvir falar daquele King Kong, tá? Olha, senhorita, o Guzmão tá se sentindo muito mal e, na verdade, eu só queria saber o que foi que ele tomou nesse bar em que vocês estavam. Eu não faço ideia, Guiara, não sei, de verdade. Não faz ideia? Não faço. Ele disse que vocês dois estavam sentados lá por volta da meia-noite e você ofereceu um suco de laranja pra ele. O que foi que colocou no suco de laranja? O quê? O que você colocou na bebida? Peraí, peraí, você tá viajando. Nossa, fala sério. Peraí, na boa. Eu não coloquei nada na bebida. E você tem certeza? Peraí, me diz uma coisa. Quem você pensa que é? O pai do Guzmãozinho vindo reclamar pra mim que a bruxa malvada colocou alguma coisa no suquinho dele, pobrezinho, não é? Olha, aquele mané se esqueceu que tem que cuidar de mim, tá? Mas essa noite ele não fez bem o trabalho dele porque ele tava... Esquece, tá? Esquecer o que você fez foi errado, senhorita Nick. E você veio para sua casa sozinha. Podia ter acontecido alguma coisa grave. Bom, então você tem que falar isso pro idiota do Guzmão. Porque hoje ele foi um incompetente. Ele nem estava comigo quando aconteceu isso. O que foi isso? Uma certa pessoa, muito pequena, por sinal, que me detesta, fez isso. E no karaokê o Guzmão desapareceu. Olha, ele quer parecer muito profissional, só que acorda. É claro que ele não é. O que tá acontecendo, Aguiar? Dona Vitória.